Olá, eu sou a Jana Cândida vinculada à Universidade Federal de Goiás e uma das autoras do artigo desenvolvido junto à Universidade de Brasília, Teresina, Canudos e Ceilândia, quando o autoritarismo toma forma. No presente estudo, o tema a unir os objetivos aqui apresentados é o da tipologia de cidades novas, cidades intencionalmente criadas e projetualmente elaboradas por profissionais que perfazem a história do urbanismo em nosso país. Mais do que apresentar exemplares coadjuvantes de cidades novas, nosso intuito é revelar neste artigo como tais cidades foram agrupadas e como nos possibilitou uma leitura ímpar. Esse processo se deu a partir da experiência do pensar e fazer por atlas, quando objetos são agrupados aleatoriamente e narrativas são produzidas. Ao ter as cidades novas como elo conectivo, o agrupamento pela posta, pelo errádico, pelo aleatório foi ativado e três cidades surgiram sobre a mesa, Teresina, Canudos e Ceilândia. Coube então a esse artigo verificar e identificar. Como tal prática se reverbera de algum modo na construção de cidades? Como as histórias do planejamento fundacional de Teresina, Canudos e Ceilândia permitem demonstrar isso? O elo mais expoente encontrado pelos autores entre as três cidades novas brasileiras foi a materialização desses núcleos por vias autoritárias. Partimos de Teresina, a capital, a primeira capital planejada e construída sob o regime imperial. Nasceu da necessidade de mudança da capital do Piauí, Oeiras, situada em um local de difícil acesso para uma região mais próxima do rio Parnaíba, rota de comércio e comunicação. Dessa decisão, parte da população de Oeiras viu-se obrigada a deixar suas casas, comércio e outras propriedades e bens para arrumar a nova capital. Não o fizeram por vontade própria, mas por necessidade se incorporarem à dinâmica econômica política da província. Teresina nasce, portanto, de um anseio político do Estado de reconfigurar as estruturas econômicas estagnadas e possibilitar um futuro mais dinâmico àquela região, independente das rupturas sociais e culturais que tal quebra fosse causar. Nosso segundo exemplar teve uma história distinta ao caso piauiense. Trata-se de uma emblemática, da emblemática Canus, na Bahia de Antônio Conselheiro e seus seguidores, uma história composta por três atos, compreendida pelo conflito armado em fins do século XIX, a construção da barragem no rio Vazabaris durante a ditadura militar nos anos 70. O primeiro ato é marcado pela Fundação da Comunidade de Belo Monte, que data 1893 pelas mãos e ideias de Antônio Conselheiro, até seu arrasamento depois de uma guerra sangrenta em nome do progresso e elementos discursivos e técnicos modernos. O segundo ato abarca a segunda Canu desedificada em 1907, mais ao norte da primeira, até que nos anos 70 o rio Vazabaris foi represado dando origem ao sul de Cocorobol e inundando a segunda Canu. Como solução determinista encontrada pelo Estado, realocou-se toda a população para uma nova cidade criada às margens do Cocorobol, a terceira Canus, em 1985, encerrando-se assim o terceiro ato dessa história. Por fim, chegamos ao nosso terceiro exemplar, Ceilândia, uma das inúmeras cidades satélites que orbitam ao redor do plano piloto de Brasília no Distrito Federal. Ceilândia tem origem na sigla C, Companhia de Erradicação de Invasões, e foi promovida a partir de 1970 pela primeira dama do DF. Ao serem transferidas, tais famílias se depararam com uma realidade bem diferente à prometida. Além de terem que construir suas próprias habitações, os primeiros ceilandenses tiveram que lidar com o problema de mobilidade decorrente da distância para o plano piloto e com as condições de salubridade e infraestruturas muito precárias. Portanto, do Estado houve apenas o traçado urbanístico e a provisão de transporte para mudança rumo à nova cidade satélite. Teresina, Canudos e Ceilândia, três exemplares de cidades novas aqui colocadas e conectadas por um fio condutor, vestígios ao autoritarismo em suas origens. A partir do conhecimento da história dessa tríade de cidades novas e uma breve narrativa histórica do autoritarismo no Brasil, procurou-se evidenciar como tal conceito se concretizou no processo de formações desses núcleos urbanos, um caminho possível para identificar como o autoritarismo toma forma, a forma de cidades. Obrigada. Brasília, espaço público. Projeto e cotidiano no setor de diversões sul, o CONIC. Localizado junto à plataforma rodoviária, o setor de diversões foi concebido como um elemento crucial no plano de Brasília, como aquele que deveria concentrar as atividades voltadas ao entretenimento e que fazia referência aos centros urbanos reconhecidos por seu caráter sofisticado e cosmopolita. Seus espaços públicos, diferentes dos grandes espaços livres que figuram na paisagem de Brasília, são definidos por relações de proximidade que se assemelham à forma de espaços públicos tradicionais. Apesar de sua volumetria sugerir um único edifício, o CONIC é composto por um conjunto de edifícios independentes conectados por espaços coletivos de dimensões e formas variadas. Apesar de suas intenções originais, o que se vê hoje é uma realidade bastante distinta do espaço público idealizado. Da perspectiva do habitante, ao percorrer a plataforma superior da rodoviária, o pedestre encontrará um edifício de proporções generosas, a cerca de nove metros acima do eixo monumental. Ao adentrar neste edifício, o pedestre atravessará galerias comerciais que se abrem em pátios descobertos e ajardinados e se fecham novamente em corredores estreitos e mal iluminados que levam a escadas, que descem para subsolos insalubres ou que se abrem em mezaninos com vistas panorâmicas da cidade. No seu interior, a diversidade social que o setor abriga hoje e que abrigou no passado são notáveis. Nos anos 70, o setor abrigou embaixadas, cinemas de arte, cine-teatro, cafés, restaurante panorâmico com vista para a esplanada dos ministérios, a maior e melhor livraria e loja de instrumentos musicais da cidade. Ao mesmo tempo, nos seus subsolos, boates, prostíbulos, bares, sauna gay era a opção de entretenimento adulto para os homens que trabalhavam na região. Na década de 80, com a mudança das embaixadas para suas sedes definitivas, grande parte do comércio direcionado a este público fechou, ou teve que se adaptar ao novo público que andava pelo setor. Os cinemas começaram a exibir filmes adultos, restaurantes à la carte se transformaram em self-service, cafés e lanchonetes, bares em botequins. Nas últimas décadas, os cinemas pornográficos foram fechados e igrejas neopentecostais ocuparam. Boates foram fechadas e bares tiveram seus horários de funcionamento limitados. Ao mesmo tempo, devido a sua localização e acessibilidade, o Konik se tornou o espaço escolhido por jovens para a prática de skate, festivais de hip-hop, campeonatos de breakdance e festas underground. Suas particularidades morfológicas, históricas e sociais fazem do Konik um dos lugares mais intrigantes de Brasília e que desperta opiniões antagônicas. Por alguns é visto como um espaço marginal e decadente e, por outro, é visto como um lugar mais democrático e socialmente diverso da cidade. Até mesmo o seu entendimento como espaço público ou privado ainda é motivo de discussões. No texto, partimos do estudo do Konik a partir das análises históricas do seu projeto e construção, associado às narrativas de apropriação dos seus espaços públicos ao longo do tempo. A partir do estudo do Konik, buscamos debater o próprio sentido do conceito de espaço público em suas dimensões materiais e materiais, sociais e políticas, como ele é entendido nos estudos sobre o tema e, especialmente, como ele tem sido interpretado nos textos críticos sobre Brasília. No trabalho, argumentamos que Brasília, como uma cidade que criou uma gramática urbana própria, seus espaços públicos deveriam ser analisados também por meio de uma lógica própria e não de forma comparativa a espaços públicos como aqueles das cidades tradicionais. A análise do Konik possibilitou compreender que os espaços públicos planejados de Brasília apresentam características muito específicas e que não correspondem necessariamente às generalizações sobre os amplos espaços vazios e inabitados descritos pela crítica. Desta forma, este trabalho buscou demonstrar que não somente as dimensões morfológicas devem ser consideradas, mas também as suas reconfigurações sociais ao longo do tempo. Por fim, este trabalho possibilitou refletir sobre a urgência de se pensar um léxico próprio para os espaços públicos de Brasília, já que mesmo as analogias aos espaços públicos tradicionais não são adequadas para entender a diversidade e complexidade dos espaços públicos de Brasília. Olá, meu nome é Amanda Cazé, estou aqui para apresentar o artigo intitulado Brasília como Currículo, a cidade como formação do arquiteto da FAU-NB, com recorte temporal de 62 a 62, é fruto da minha pesquisa de doutorado, que estuda a formação do arquiteto na FAU-NB, com recorte temporal de 62 a 74. E sempre foi um dos objetivos da pesquisa, um objetivo específico, compreender qual era a importância da cidade na formação desses arquitetos. O que me ajudou muito a fazer essa análise foi o texto do professor professor espanhol, professor e pesquisador espanhol, Jai Martinez, em que ele vai assumir a cidade como currículo. Ele entende que a rua tem um texto, é uma seleção do que pode, do que não pode, do que é coerente ou não, é uma seleção espacial, é uma seleção arquitetônica professora, nesse caso. Então, é importante pontuar que o currículo, né, normalmente quando aprendemos, como um documento, né, ou uma prática, que define o que o estudante precisa saber e para que nós estamos formando ele. E a literatura aponta que existe diversidade de currículos. O currículo oficial, que é o documento, o currículo real, que é o praticado em sala de aula, e o currículo oculto, que é aquele que o aluno compreende e apreende a partir de experiências, seja na sala de aula com o professor, seja na cidade. Tudo isso, experiências envolvidas no contexto social, cultural, ou da própria cidade, ou mesmo da universidade, que é o caso. Para poder analisar isso, a primeira parte do artigo vai tratar de como Brasília estava dentro desse recorte, o que era Brasília, qual era esse urbanismo, esse espaço arquitetônico, o que é que eles viveram nesse espaço. E para isso, utilizamos dois acervos importantes de imagens, o arquivo público do Distrito Federal e o arquivo da própria Universidade de Brasília. E a partir dele, mostramos o desenvolvimento da cidade, o que possivelmente esses estudantes, ao chegar aqui, vivenciaram, perceberam, viram dessa cidade em desenvolvimento. A segunda parte do artigo trata sobre a UNB, e a FAO especificamente, mostrando quais eram as intenções da universidade, a sua implantação, como foi construído esses primeiros edifícios que essa turma de arquitetos estudou. Então, quais eram as referências urbanísticas e arquitetônicas que eles tinham propriamente no espaço da UNB. A terceira e última parte do artigo é intitulada Brasília, conhecimento valioso para arquitetos. Conhecimento valioso foi um termo forjado pelo pedagogo sacristã, um estudioso de currículo, em que ele aponta que um conhecimento valioso, um currículo valioso, é aquele que é legitimado por todo o grupo que está nele envolvido, tanto os professores como os estudantes. E esse conhecimento valioso, ele é rico, ele é valioso na formação desses estudantes. Então, Brasília foi um conhecimento valioso para esses estudantes, porque eles puderam, a partir da vivência na cidade, como flaner, eles puderam experimentar essa cidade, uma cidade em construção, uma cidade que estava construindo dois paradigmas, o arquitetônico, o urbanístico, mas não só eles, uma nova forma de se viver, nova forma de se relacionar com a cidade, com seu vizinho, com o comércio. Então, tudo isso apresentava uma nova forma de ser, que também era legitimado na universidade. A construção da universidade e a atuação nela, dos mesmos profissionais que estavam construindo a cidade, validava essa cidade. A universidade contribuiu não só estando relacionada a partir dos arquitetos envolvidos nela e na cidade, mas também compreendendo, como o Frago coloca, que o lugar que a escola está dentro do tecido urbano é muito importante, emana também significados de currículo. Então, quando a gente percebe que a UNB, não só a UNB, mas que todas as escolas foram pensadas e bem colocadas, estavam intrínsecas dentro do plano piloto, você compreende que ela era um espaço valioso também. E esse espaço estava e possibilitava essa vivência para os alunos. Então, não era só a arquitetura moderna, não era só o urbanismo, mas eram os significados que essa universidade dentro dessa cidade emanava. Obrigada. Olá, eu sou o Lucas. E eu sou a Laura. Nosso artigo é Um passado mais que presente. Diálogos entre representações sociais em Brasília. E a presente comunicação tem por objetivo a costura de duas pesquisas com grandes similaridades. Interessava-nos a discussão dos pontos de aproximação desses trabalhos e pesquisas de campo, em particular os resultados obtidos na realização de mapas mentais como ferramentas de apreensão das representações sociais de habitantes de Brasília. Apesar do amplo debate teórico contido no artigo, como a tríade de conceitos cotidiano, imaginário e memória, nessa apresentação vamos comentar os procedimentos de pesquisa e algumas das conclusões obtidas deste cruzamento. Ainda que as duas pesquisas estivessem calcadas nos fundamentos das representações sociais, elas tinham objetivos específicos um pouco distintos. Na primeira investigação, o objetivo era entender as representações sociais que habitantes de Brasília produziam sobre a cidade. Ao longo da pesquisa, o foco deu um giro para perceber como o discurso original da Fundação de Brasília penetrava as narrativas dos sujeitos entrevistados, todos eles moradores do DF. Logo de início, os termos gerais de pesquisa e os seus objetivos eram explicados para a posterior aplicação de um inquérito socioeconômico, que pudesse situar e contextualizar os sujeitos. Em seguida, era solicitado aos entrevistados que elaborassem os seus mapas de Brasília, enfatizando que poderiam executá-los como bem entendessem. Na segunda, o objetivo era compreender a articulação entre o passado e presente, entre memórias e experiências na vivência da Avenida W3 Sul, também em Brasília. Pessoas que moravam, trabalhavam ou possuíam algum tipo de relação de vivência cotidiana com a Avenida foram entrevistadas. Elas receberam um mapa base para intervenção dividido em dois momentos, ontem e hoje. Os entrevistados marcavam as suas atividades, pontos de interesse e fatos marcantes na W3 Sul, representando o cotidiano do presente no trecho intitulado Hoje e as atividades vinculadas às memórias da Avenida na parte Ontem. A escolha pelos mapas mentais foi feita em ambos os casos por se tratarem de pesquisas interessadas nas relações dos indivíduos com o espaço construído, com a história e com o cotidiano urbano. Há diversas experiências com esse procedimento, que nos ajudaram a informar as hipóteses e os processos incorporados às nossas pesquisas. É muito comum em pesquisas que realizam procedimentos mapas mentais que os sujeitos entrevistados tenham como foco a produção de uma cartografia do próprio cotidiano. Não raro incluem seus locais de trabalho, lojas que frequentam e outros sítios nos quais praticam a cidade. É também comum incluírem pontos turísticos, monumentos ou áreas de conjunto urbanístico que têm um destaque simbólico na imagem mais difundida da cidade e que estejam ligados às narrativas oficiais. No caso da pesquisa focada nas representações do conjunto de Brasília, os resultados foram intrigantes ao indicarem que o traçado urbanístico original de Brasília rege a percepção dos indivíduos, possibilitando notar a reduzida importância dada aos monumentos e percurso do cotidiano. Essa não era, de início, a hipótese assustada, mas, com apenas algumas variações, a maioria dos mapas traziam uma especial atenção aos contornos urbanísticos do plano piloto. No caso da W3Sul, de maneira geral, a narrativa do seu passado foi coletivamente construída com profundo saudosismo, descrevendo tempos de pujança, de vida comercial ativa, de comércio agitado, enfim, de vida transbordante. O restado no presente, por outro lado, registrou presença de um discurso de decadência na W3 no imaginário coletivo. Importante ressaltar que, dependendo da idade, o sujeito não vivenciou o período de pujança comercial e, assim, não tinha parâmetros diretos para comparar e recorria às narrativas do familiar. A repetição do padrão evidencia um processo de narrativa social que se estabeleceu e acompanhou as mudanças na forma como a avenida é tratada nos meios de comunicação em geral, remetendo novamente aos processos sociológicos de familiarização e comunicação que levam à construção das representações sociais. No caso de Brasília, os mapas produzidos pelos indivíduos que retrataram seus cotidianos estavam mais conectados com uma narrativa do presente, ainda que refletissem uma visão de decadência do período mais atual. Entretanto, como na avenida, e reforçando a ideia da ocorrência do transbordamento entre parte e todo, esse presente foi associado a problemas, dificuldades ou aspectos negativos, como esvaziamento, trânsito excessivo de veículos e também violência urbana. A análise final nas duas investigações apresenta convergências interessantes. Entre elas, cabe destacar, por exemplo, as contradições entre as narrativas sobre os espaços no presente e a representação dos cotidianos neles desenvolvidos. Além disso, o que as pesquisas também demonstraram foi a existência de uma espécie de maniqueísmo entre o passado e o presente, que foi construído no imaginário e não representa com fidelidade à realidade, essa sim muito mais complexa quando observados os mapas e as narrativas desenvolvidas pelos sujeitos entrevistados. Podemos também notar que parece haver um vigoroso translado e sobreposição de elementos no universo reificado, via meio de comunicação e discurso oficial, para que as narrativas do presente e do imaginário relativo a esses espaços urbanos se tornem o que são hoje. Enfim, agradecemos. Agradecemos a atenção e estamos à disposição para debater. Obrigado. Eu sou Sandra Pantaleão, sou professora da UEG e da PUC Goiás e o presente de trabalho refere-se a uma pesquisa que tem sido desenvolvida na Iniciação Científica, em que a gente faz uma abordagem historiográfica de Goiânia, buscando principalmente compreender o seu processo de ocupação em diversas etapas ou em diferentes períodos históricos, para que a gente consiga então identificar os principais momentos de modificação, sendo definidos como hipóteses de trabalho cinco momentos distintos, desde a caracterização e das mutações do seu DNA inicial, até a constituição da região metropolitana nos dias atuais. Para efeitos dessa pesquisa em específico, são selecionadas as três primeiras etapas, ou seja, desde a formação da cidade até os fragmentos em novos lugares, com a legislação e o planejamento urbano tendo respaldo federal durante o período de 1933 e 1975, e posteriormente as discussões sobre a expansão urbana e o adensamento e a formação da região metropolitana. A partir disso, o artigo se estrutura em três partes, sendo a primeira delas a compreensão do DNA e das mutações, em que se estabelece uma ocupação muito além daquilo que foi inicialmente projetado, como nas imagens é possível verificar. Depois, a tentativa de regularização das ocupações irregulares por meio da política nacional de habitação, em que esse território se expande entre 1950 e 1975, e posteriormente os desdobramentos e o papel que a legislação urbanística tem em intensificar cada vez mais esse processo de fragmentação e de novos bairros que vão se formando, principalmente a sudoeste da cidade. Para isso, foi feito um trabalho de análise morfológica, caracterizando, nesse amarelo mais claro, essa formação original da cidade, tendo um sentido norte-sul de ocupação intra-urbana e leste-oeste interurbano, e ao mesmo tempo essa mancha em laranja vai demarcando também esse outro eixo que se conforma a partir das ocupações irregulares. Com isso, é possível entender principalmente a constituição da cidade e a sua estruturação por meio dos elementos naturais, os elementos construídos e as diferentes morfologias provenientes desse espaço, e ao mesmo tempo a própria leitura de ocupação do território a nível regional, verificando não só as condições de topografia e de adensamento da cidade, mas também as condições de interligação por eixos rodoviários e ferroviários, até que se tenha a planta de 47, que é o nosso objeto principal de estudo, em que verifica-se desde a década de 30 as ocupações não legitimadas ou fora do plano, que vão depois conformar principalmente a região leste de Goiânia, que só aparece nesse mapa de 47. Com isso, objetiva-se principalmente entender que a cidade é formada muito mais pelo parcelamento dos bais do que uma leitura conjunta e coordenada dessas áreas, e que essa fragmentação, ela vai sendo constatada à medida que se analisa os decretos e os bais que vão se formando entre a década de 40 até os dias atuais. Com isso, é possível verificar essa sobreposição e essa periodização, esse mapa traz uma síntese dessa leitura e de que maneira esses parcelamentos foram acontecendo entre 1930 até o final dos anos 60. Isso vai levar, então, a um espranhamento ou uma ocupação mais horizontalizada da cidade, mas a formação de dois eixos, um norte-sul e o outro leste-oeste, que demarcam, que deixam as cicatrizes do projeto original proposto pelo Atílio Correia Lima, depois revisado pelo escritório dos irmãos Coimbra Bueno, com atribuições também da consultoria do Armando de Godói. Com isso, a gente vai buscando constatar que o processo de mutação, transformação e o crescimento espalhado da cidade se configura exatamente por esses bairros que vão sendo configurados como um grande mosaico e uma colcha de retários na configuração do tecido e da própria paisagem urbana de Goiânia, levando, então, a observar e a detalhar melhor o papel que cada um desses bairros detiveram nesse processo de formação de subcentralidades que estão destacadas nesse mapa e o próprio processo de adensamento da região central da cidade. Esse estudo, ele é desenvolvido com uma pesquisa vinculada à iniciação científica na PUC Goiás e a gente tem também as atribuições, as contribuições feitas pelos alunos de iniciação científica no mapeamento, no desenvolvimento desse trabalho, em específico, a leitura da expansão urbana, da legislação urbanística pelas alunas Ana Clara e Luana Vilarinho, que assinam comigo esse artigo, e que o desobramento da pesquisa ainda está em curso, em que serão estudados os bairros que conforme o que a gente conhece hoje como centro expandido de Goiânia. No artigo, vocês podem encontrar maiores detalhamentos dessa proposta de periodização e o principal objetivo é revisitar as fontes históricas e, com isso, verificar outros sujeitos que não estão oficializados na história de Goiânia. Olá a todos e todas, meu nome é Pedro Henrique Máximo Pereira, sou doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, fui orientado pelo professor doutor Ricardo Trevisan e esse trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é fruto da minha tese de doutorado que tem por título O Entre Metrópoles, Goiânia e Brasília, História e Metropolização. O trabalho que eu vou apresentar hoje tem por título De Brasília a Anápolis, 1956-1977, uma questão de infraestrutura e faz parte da primeira parte da tese que tem por tema História. Em síntese, o artigo discute o processo de transformação urbana em Anápolis baseado na leitura de sua mancha urbana, em função da implantação de três infraestruturas motivadas pela implantação de Brasília no interior do Brasil. E essas três infraestruturas são as rodovias federais, de 1956 a 1959, que foi a rodovia Brasília-Anápolis, a rodovia Belém-Brasília e a rodovia Anápolis-Santos. A segunda infraestrutura é a base aérea de Anápolis, a Baham, que teve um processo de negociação inicial no final da década de 60, em especial em 1969, mas foi legalizado em 1970 e teve o seu primeiro voo, a sua pista inaugurada em 1973. E teve a sua inauguração, a sua abertura em 1976. Por fim, o Distrito Agroindustrial de Anápolis teve o início de sua implantação em 1973 e teve as suas primeiras indústrias operando a partir de 1977. Então, esse recorte que vai de 1956 a 1977, faz um período de 21 anos, que é o período em que o artigo se detém. Essa imagem é uma imagem muito significativa e muito importante no contexto desse artigo, no contexto da tese, porque ela faz uma síntese dessas três infraestruturas e como elas se organizam, como elas se posicionam em relação à mancha urbana no contexto de suas produções e o processo de expansão urbana que se deu na sequência. Então, a gente tem as infraestruturas de transporte que se situam na área de logística, que foram implantadas no contexto da construção de Brasília, antes da sua inauguração. Ao norte, a gente tem a base aérea de Anápolis e ao sul do município nós temos o DAIA. A base aérea e o DAIA, quando foram implantadas, elas estavam situadas numa noção de desenvolvimento da ditadura militar, que era baseada na defesa, na produção e na pesquisa científica. Existia uma distância considerável de 130 quilômetros em relação à Brasília, que garantiria esse movimento de defesa, caso fosse necessário, para defender a capital federal. E a produção, porque se situa próximo à Brasília, possuía infraestrutura logística para subsidiar o processo de expansão interna, que nesse contexto estava com altas taxas de crescimento populacional. Então, essa imagem é uma síntese muito importante para o artigo e a imagem revela muito fortemente como esse processo se deu e o grau de expansão que se deu dessa mancha urbana em função da incorporação dessas infraestruturas próximas à área urbana da cidade de Anápolis. Algumas transformações foram muito importantes. Houve um requinte maior na construção dos edifícios em função da inspiração da capital. Naturalmente, o salário dos militares que se mudaram para Anápolis era um salário mais robusto, um salário maior, o que modificou um pouco a dinâmica da economia interurbana. Por fim, nós temos a expectativa da implantação do DAIA a partir de uma trama, de uma relação política entre os políticos de Anápolis, os políticos de Goiânia, porque havia uma disputa pela localização do Distrito Agroindustrial, e a relação dessa infraestrutura com o governo federal, que teve uma série de investimentos em função da criação da região geoeconômica de Brasília, e esse programa especial, o PERGEB, que subsidiou grande parte dos investimentos do Distrito Agroindustrial. E aqui algumas imagens próximas de implantação e inauguração da base aérea. E aqui uma imagem do primeiro voo dos Mirage sobre a capital federal, Brasília, em 1973. Em síntese, é isso. Nós temos uma relação muito intrínseca de Brasília com o Anápolis em função dessas alianças espaciais articuladas por essas infraestruturas que até hoje garantem essa vinculação regional muito estreita e muito forte entre essa cidade média e a capital federal. Muito obrigado e aguardo ansioso pelo debate. Olá a todos, meu nome é Maíra Oliveira Guimarães e sou doutoranda pela FAO NB. Vou apresentar agora o artigo Uma Capital para o Mar com o Palácio Antel, cujo resumo lerei na íntegra. A construção de Brasília no período de apenas um ano de mandato demandou improvisos que impressionariam os mais preparados administradores e projetistas. Em agosto de 1956, antes mesmo que a lei que autorizava a transferência da capital fosse aprovada pelo Congresso Nacional, Oscar Niemeyer apresentava a Juscelino Kubitschek os primeiros estudos de arquiteturas monumentais para a cidade. O concurso para a escolha do plano piloto de Brasília foi lançado no mês seguinte, no dia 30 de setembro, e convidou arquitetos e urbanistas de todo o país a idealizar um plano planístico da nova capital. Após visitarem pela primeira vez o Planalto Central, entretanto, Juscelino e Niemeyer decidiram prestar o início das obras, deliberando a construção do Palácio da Vorada, do Brasília e Palácio Hotel, antes mesmo do resultado do concurso. Mas como se deu a escolha da localização desses edifícios numa cidade cujo projeto urbanístico ainda não havia sido definido? O presente artigo vai narrar esses fatos e brevemente analisar os antecedentes de projetos e as suas possíveis reverberações na história da ocupação urbana da capital. Então vou mostrar para vocês rapidamente esses projetos. Essa daqui foi a primeira versão apresentada por Niemeyer em agosto de 1956, em que ele propôs a residência oficial, a igreja, o Palácio Presidencial e o Hotel de Turismo inseridos nessa espécie de parque urbano situado na beira do lado. Interessante notar que nesse período os contornos do Lago Paralanoá não haviam sido definidos e no edital lançado em setembro, no mês seguinte, não tinha tido nenhum tipo de delimitação ou orientação em relação à existência desses edifícios. Como dito, em outubro, Juscelino e Niemeyer foram visitar o Planalto Central e a partir dessa viagem decidiram já construir o Palácio da Alvorada e o Hotel Brasília Palácio Hotel para receber os hóspedes oficiais e não oficiais. E eis então que a grande provocação desse artigo, ele chama a atenção para o grau de liberdade, de como eles escolheram a localização desses prédios, como se fosse uma mordida, roubando a mordida do picolé do território dos participantes do concurso. Mas essa localização privilegiada do Palácio da Alvorada tem um precedente de projeto. Essas imagens que vocês estão vendo agora é de 1985, do mês do ano anterior, em que o presidente, então o presidente Castelo Filho, contratou um projeto para a capital do Brasil, naquele momento, chamado de Veracruz. Nesse projeto, como vocês podem ver, o local onde foi escolhida a posição do Palácio da Alvorada havia sido já determinado como um local de importância, onde havia sido localizado um mirante, dentro de um grande parque urbano, onde também estariam locados os zoológicos, áreas de lazer e esporte e a própria Universidade de Brasília. De qualquer forma, chama-se a atenção de como essa pré-determinação, como essa alocação do Palácio e do Hotel podem ter influenciado nos projetos dos participantes. Aqui a gente tem os outros seis colocados, a parte do projeto de Lúcio Costa, em que a gente vê que apenas um, na proposta de Ghiraldini, não foi previsto os usos paisagísticos ou até utilitários na área dos arredores do Palácio e do Hotel. No caso específico de Lúcio Costa, apesar da qualidade do projeto, essa conexão viária também não se deu de forma muito clara. Especulou-se ainda que, talvez, a própria pré-existência desses edifícios tenha determinado a grande distância que Lúcio se colocou à cidade e foi inclusive um pedido de revisão de projeto a partir do júri, certo? Mas, enfim, apesar disso não poder ser especulado, uma última conclusão que o artigo chega é que, de certa forma, essa pré-determinação da localização desses edifícios tenha, sim, interferido nesses projetos, inclusive no decorrer urbanístico daquela área. seja no início da ocupação de Brasília, como a gente pode ver ali na foto de 1959, tanto quanto atualmente, em que a foto de planejamento urbano, inclusive, proporcionou o aparecimento desses elefantes brancos com o hotel do Rui Otaque. Enfim, obrigada pela atenção e um bom debate para a gente. Bom, olá, né, a todos e a todas, nesse modelo pandêmico virtual. Meu nome é Alana, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, sob orientação da professora Elane Ribeiro Peixoto, com quem eu divido a autoria desse trabalho que submeti ao Enam Parque, intitulado Alterações Morfológicas na Cidade de Ceilândia, de 1971 a 2019. Aproveito essa oportunidade para agradecer a comissão organizadora por poder estar aqui falando um pouquinho sobre o que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos sobre Ceilândia. E aí, sobre essa região administrativa, né, Ceilândia foi criada na década de 70 para abrigar os trabalhadores de Brasília, os candangos que construíram, que trabalharam na construção da capital, e acabaram por ficar ali naquelas áreas centrais do plano piloto após a conclusão de Brasília. Nesse sentido, o poder público via como importante retirar essa população para áreas afastadas dessa área central, dessa zona central. E aí, então, é criada Ceilândia, a mais ou menos 40 quilômetros do plano piloto, em exatamente 1971. Então, esse ano de 2021, Ceilândia está fazendo 50 anos. O meu trabalho, então, ele visa entender essas alterações morfológicas no traçado de Ceilândia ao longo das cinco décadas de existência dessa região administrativa. O projeto de Ceilândia, de autoria do arquiteto Ney Gabriel, à época ele era funcionário da Nova Cap, ele teve algumas influências, conforme ele relatou, por exemplo, o urbanista Giorgio Rigotti, italiano, o próprio Lúcio Costa. E a gente vê essas influências refletidas no traçado urbano da parte central de Ceilândia. Por exemplo, as vias paralelas, o traçado ortogonal da cidade, o tamanho padronizado dos lotes, sempre 250 metros. Outro ponto que a gente consegue observar em Ceilândia é a existência das unidades de vizinhança. Então, se a gente observar bem, sempre vai haver dois conjuntos de quadra intercalados por uma área de equipamentos comum. Com o passar do tempo, outros setores foram sendo acrescidos a esse núcleo central de autoria do Ney Gabriel. Atualmente, são 11 setores. Cada um deles vai ter características urbanas, de traçado urbano próprias. Isso vai depender da autoria, da época, enfim. Para fins de comparação, estabeleceu-se nesse trabalho dois períodos, e aqui representados pelas quadras, inicialmente, QNM 17 e 18, que ficam na área central pertencente ao desenho do Ney Gabriel. Ali, próxima feira, central, próxima caixa d'água. E aí, que tem essas características que foram elencadas, o traçado ortogonal e mais regular. Para fim comparativo, o setor, expansão do setor O, que é um setor que foi implantado em 1985. Esse setor de 1985 não tem mais essa ortogonalidade. Na verdade, as vias são bastante curvilíneas, os lotes têm tamanhos variados a fim de melhor se encaixarem no terreno e aproveitar melhor a infraestrutura urbana. Ao longo do tempo, em Ceilândia, alteraram-se os usos. As quadras todas, inicialmente, eram residenciais exclusivas, então não havia comércio no meio das quadras. Hoje, em um passeio por Ceilândia, a gente consegue ver os comércios informais, salões de beleza, costureiras, pequenos mercadinhos. Isso não havia no início da cidade. Então, os usos foram se alterando, não só nos setores mais novos, como também naqueles mais antigos. Os gabaritos foram também mudando. Então, inicialmente, as casas eram todas terras, propostas pela X, que era a Sociedade de Habitação de Interesse Social, um órgão ligado ao governo, que já foi extinto. Essas casas, elas praticamente já não existem mais. quando hoje existem casas de dois, três, quatro pavimentos, existe. Então, outro ponto que foi sofrendo alteração ao longo do tempo foi a ocupação dos lotes. Inicialmente, todos eram unifamiliares, com as residências da X soltas no lote ou geminadas. Atualmente, o que a gente vê é que mais de uma família ocupa o mesmo lote, ou por conta do aluguel de parte da residência, ou de uma residência de fundo de lote, ou mesmo porque a família se expande. A metodologia, então, ela é composta por imagens de satélite coletadas através do Google Maps, do Google Earth, e essas imagens possibilitaram que a gente fizesse a atualização das plantas disponibilizadas pelo governo, do Distrito Federal, através do site da Secretaria de Habitação. As imagens e os documentos coletados no arquivo público do Distrito Federal também foram bastante importantes. Os dados fornecidos pela Companhia Energética de Brasília, a SEB, porque nos forneceu a média das unidades consumidoras nos trechos de quadra estudados, e isso permitiu com que nós comprovássemos a questão da ocupação dos lotes, que não são mais unifamiliares em sua maioria. Um ponto que eu considero relevante no trabalho é o fato de trazer esse olhar para fora do plano piloto. Então, isso tem crescido bastante, eu vejo na academia vários trabalhos nesse sentido, analisar as regiões administrativas que compõem o Distrito Federal, hoje que tem mais de 400 mil habitantes, analisar o contexto de criação, de crescimento e de alteração, acho que considero bastante relevante. Acredito que seja isso, agradeço mais uma vez pela oportunidade, espero que 2021 seja um ótimo ano para todos nós e é isso, um grande abraço. Olá, eu sou o Richard Moraes, sou mestrando em arquitetura e urbanismo pelo programa de pós-graduação da FAO-NB e esse artigo sobre o título de Vale de São Patrício, Relúdio e Inconsistências à Beira da Estrada das Onças foi realizado com a autoria da professora Ana Mera de Paula Mora, que é doutora em arquitetura e urbanismo, professora e professora da FAO da Univangélica e da Universidade Estadual de Goiás. Esse artigo também se vincula à minha dissertação de mestrado com o título de BR-153 e Vale de São Patrício, Processos Urbanizadores no Território, sob a orientação do professor doutor Ricardo Trevisão. Como objetivo dessa pesquisa, trazemos um vislumbre da conformação da região compreendida como Vale de São Patrício com o intuito de reunir os fragmentados dados acerca da área, revelar os antecedentes, os anos preliminares, suas inconsistências e modernidades desenvolvidas à beira da conhecida popularmente como Estrada das Onças, atual BR-753. Objetivou também entender qual é a identidade da região. Como resultado, percebemos a criação de cidades como forma de abstração daquilo tido como proibido por Bernardo Sayão dentro da Cangue. Algumas cidades desenvolvidas por sua inserção como esteios, como núcleos de imigrantes que vieram em busca da prosperidade e de lojas de terras ofertadas pela Cangue, em detrimento do desenvolvimento industrial proposto pela Marcha, pelos acordos de Washington e também pela abertura da rodovia BR-153, um dos trechos do cruzeiro rodoviário jucerinista. Atualmente, temos Ceres, Barro Alto, Goianês e Jaraguá como as cidades que detêm o maior poder dentro desse recorte, no que tange os atendimentos na área da saúde, mineração de níquel, a produção sucro-oculeira e as confecções, respectivamente. A composição da ideologia do homem moderno e a construção do cruzeiro rodoviário foram evidentemente cruciais para o desenvolvimento goiano, aliadas ao ideal nacionalista, ao saber técnico e ao saneamento das cidades. Lembrando que essa região, ela apoiou a construção de duas capitais, no caso, Goiânia e Brasília, e também se deixou influenciar por elas, mesmo que de forma mais simples. a associação entre as cidades do Vale à primeira vista, ela se remete ao corpo d'água do rio São Patrício, mas nem ele e muito menos sua mata e serra são compartilhados ou se inserem nas fronteiras do grupo de cidades. Não se detendo apenas a fé, a ligação entre as cidades parece se estabelecer, mesmo que nas relações econômicas e políticas sociais, quase que genealógica, tendo a cidade nova de séries, ora como raiz, tronco ou ramificação de seu desenvolvimento em seu ápice. Temos também, como resultado, a criação do mapa que compõe toda essa região estruturada por 25 cidades. Como metodologia, a pesquisa, ela parte do estudo histórico da região e da rodovia como fontes primárias e secundárias, bem como da cartografia de levantamentos em loco, documentos oficiais, literários e iconográficos, artigos acadêmicos, revistas visualizadas, observações em campo e consultas em redes eletrônicas, como o IBGE e o Instituto Maru Borges de Estatísticas e Estrututos Socioeconômicos. Como contribuições e impactos, a pesquisa, ela, a pesquisa sobre a região, ela visa contribuir para a história da cidade e do urbanismo ao trazer à baila a compreensão de formação da paisagem urbana desse território localizado no centro do estado de Goiás, às margens da rodovia Belém-Brasília, compreendendo os processos e transformações ocorridas nesse território no século XX. Obrigada. Olá, meu nome é Lucas Felice e hoje vou apresentar o artigo Campo Cidade, de autoria de Lucas Felice, Javane Soares, Letícia Pessoa e Ricardo Trevisano. Esse artigo é produto da disciplina de Cidades Novas, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unibay e ele está de duas dimensões. A primeira como relato de experiência metodológica de leitura histórica e análise urbana e a segunda enquanto ensaio síntese por trazer uma compilação de reflexões a partir da narrativa sobre três cidades localizadas no centro-prége brasileiro. Tem como principal objetivo realizar uma leitura possível do surgimento e das trajetórias históricas da cidade de Alexandre, Goiás, em 1957, de Mavera do Leste, Mato Grosso, em 1978, e Santiago do Norte, Mato Grosso, em 2013. Embora distantes no tempo e no espaço, são cidades que possuem em comum a motivação agropecuária de seus respectivos núcleos urbanos e que convertem-se em cidades novas. Por meio da metodologia de pensar e fazer por atlas, de forma aleatória, essas cidades foram agrupadas, gerando tensionamentos, reflexões e especulações sobre a formação dos núcleos urbanos. Aqui está uma imagem em síntese desse processo de agrupamento das cidades e os tensionamentos e as relações possíveis a partir dessas aproximações. Uma das relações que foram estabelecidas foram os sistemas rodoferroviários como mote para o surgimento dessas cidades novas. Então, a primeira analisada foi a Alexane, em 1957, foi motivada pelo fazendeiro Alex Abdala, a parte do trajeto da rodovia Belém-Brasília, tem o traçado elaborado pela empresa Brasil Imóveis Limitada e tinha como principal objetivo fornecer mão de obra, suporte logístico, abastecimento agroindustrial, abrigando os trabalhadores migrantes colocados no plano piloto de Brasília. A segunda cidade analisada foi a Primavera do Leste, Mato Grosso, em 1978, foi promovida pelo empreendedor Edgar Constantino e, em 1970, quando chegou às terras de Broxereu. Foi implementada pela empresa Primavera do Oeste, em 1978, o projeto do arquiteto urbanista Antônio Carlos Cândida. Tem como principal objetivo o apoio ao fluxo de pessoas entre o próprio município de Cuiabá, Barra do Grosso e Teratininga, além do controle municipal para o futuro crescimento da urbana da região e a convergência com a política federal de ocupação do território. A terceira cidade analisada é de Santiago do Norte, Mato Grosso, 2013. O agente promotor foi a Vicam, administrações e participações e empreendedores do agronegócio. Projetada pela Roteiro Spinelli, arquitetos associados, implantada no município de Peratininga, está relacionada ao terminal ferroviário de integração do centro-oeste, e tinha como principal objetivo atuar em uma escala de econômica para negociação de commodities, cuja função é a produção de matéria-prima e larga escala para comercialização no mercado internacional. O questionamento principal que levamos, então, é o que veio primeiro nesse caso, o campo ou a cidade. Para materializar essa simbiose agro-urbana, nós valemos a fotomontagem de Renato Larini, como forma de ilustrar a fusão entre essas distintas dimensões, falsas não como condições antagônicas ou dicotômicas, mas como retrato de um único conjunto entre campo e cidade, viabilizado pela política retroalimentadora. Como o corpo de uma galinha e a mão substituindo a cabeça, podemos pensar como a razão técnica de um saber fazer cidade sobre um corpo agrícola rural. A galinha, em sua totalidade, poderia representar a condição orgânica, espontânea e natural de surgimento da cidade no campo, a mão em sua totalidade do saber técnico de um profissional promotor de cidades novas genéricas. Ao ler essa cidade, é possível perceber que atua em escalas distintas. Enquanto a Alexânia reproduz a lógica histórica de exploração do território brasileiro para o abastecimento de zonas mais adensadas no Brasil, Primavera do Leste e Santiago do Norte atuam em uma escala geoeconômica. A subsistência converte-se, então, em negociação de commodities. O intercruzamento dessas cidades é, de certa forma, então, atuar em um pensamento múltiplo que parte da complexidade da produção de cidades novas em diversas escalas, do desejo, da necessidade, dos condicionantes do lugar, do profissional vinculado, do tempo, a qual se contextualiza, mas também da dimensão econômica, social e histórica. O questionamento inicial entre um e o outro tem como a resposta o E, campo e cidade, como um ser híbrido nos moldes de larínio. A unidade destes dois polos representa a tecnificação da natureza e a territorialização que se forma por meio da ação de um homem no espaço, fruto das ações das forças do capital e das relações econômicas operantes. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.